Nem mesmo o sol forte intimidou os servidores municipais, que estiveram em mais uma assembleia para discutir os rumos da greve que já dura mais de um mês. A categoria reclama da falta de diálogo com o governo e denuncia que a prefeitura está tentando enfraquecer o movimento, fragmentando as pautas específicas. A prefeitura está tentando discutir algumas questões específicas de mesa específica para tentar inviabilizar o movimento. Ele quer discutir, por exemplo, a Folha Suiz com a saúde, onde a Folha Suiz não atende a todos os servidores. Então é só uma parte da parcela dos servidores, que é o pessoal que trabalha no PSF, mas não contempla o pessoal que não trabalha no PSF. Ele quer discutir a questão da produtividade com a secretaria, quando a saúde não tem produtividade. Então a intenção dele é fragmentar, atender uma categoria para que ela saia da greve e flexibilize essa questão e desqualifique o movimento. Isso é prejudicial e nós rechaçamos esse tipo de proposta. Os sindicatos também estão denunciando que a prefeitura está criminalizando o movimento, alegando que os servidores estão invadindo ilegalmente os prédios públicos. É um ato lamentável que a prefeitura está tomando, fazendo uma petição ao judiciário, porque assim que recebemos o interdito proibitório, nós discutimos com as categorias e dissemos que não podemos ocupar nenhum prédio público respeitando essa determinação judicial. Agora isso mostra que a prefeitura não quer dialogar. Ela quer tentar, dessa forma, inflamar o movimento, entrando com uma petição mentirosa e que nós vamos jogar o ônus da prova para a prefeitura. É ela que tem que provar que nós invadimos. Há duas semanas, a prefeitura também entrou com uma ação pedindo ilegalidade da greve, alegando que os 50% dos serviços não estavam sendo mantidos. Semana passada, em uma reportagem exibida no programa Eu Quero Ver, mostramos que três secretarias do município estavam com serviços mantidos. Toda a convocação de assembleia é convocada para todos os trabalhadores, todos. Mas nos dias que não tem assembleia, os atos aqui da gente, está sendo mantido os 50%. Os 50% dos trabalhadores estão alternando, fazendo alternância para que se mantenha os 50%. Agora, infelizmente, em algumas unidades já não está tendo material, está faltando material. E a população está agredindo os trabalhadores. Eu tenho até um boletim de ocorrência no meu sindicato, que uma trabalhadora foi ameaçada de morte. Então, nessas unidades que está tendo esse tipo de situação, nós estamos entrando em contato com a Secretaria de Saúde para que ela seja reduzida o horário, ou que, enquanto não tiver a garantia de segurança para a entrega de dados para os trabalhadores, ela esteja realmente em viabilidade de ter o serviço. Outra reclamação do movimento é em relação à tentativa da Prefeitura de intimidar os trabalhadores com ameaças de corte de gratificações e produtividade. As pessoas ficaram, os servidores ficaram intimidados, o superintendente realmente, de fato, cortou, mandou cortar salário, produtividade de quase todos os servidores. E, infelizmente, eles recuaram, se acovardaram. Essa é a palavra correta. Não deveria, de jeito nenhum, fazer esse recuo, porque duvido muito que, se todo mundo faltasse na SMTT, se ele iria cortar a propriedade de todos os servidores. Devido a essa imposição do superintendente da SMTT. É um ato covarde, eu entendo, porque ele foi um sindicalista, é um sindicalista ainda, que ele faz parte da confederação. Ele já esteve do lado de cá, já defendeu o trabalhador e hoje ele esqueceu, esquece, né, que um dia defendeu o trabalhador e penaliza, massacra o servidor, massacra o trabalhador. Ela está ameaçando a cortar produtividades, está ameaçando a cortar gratificações, né, e está ameaçando, inclusive, numa fala que foi do superintendente Tássio, de tomar medidas maiores. Então, esse tipo de fala é uma fala que agride e coage, mas a gente não vai se intimidar, não. O trabalhador, quando entrou em greve, ele sabia do risco que podia acarretar, né, e esse tipo de atitude só vai inflamar o movimento. Nós estamos já contactando nossa assessoria jurídica e vai tomar todas as medidas para qualquer gestor que esteja ameaçando e coagindo os trabalhadores. O ato desta quarta-feira voltou a discutir novas estratégias para o movimento e já planeja novos atos para as próximas semanas. É uma greve longa, que cria dificuldades para nós, a intransigência do gestor público é muito grande, a pressão e a perseguição. Recentemente, ele busca confundir o poder judiciário, o TJ Alagoas, no sentido de que os trabalhadores não estão cumprindo a decisão judicial dos 50% de comparecimento de funcionamento normal nos locais de trabalho. Isso não é verdade, é uma mentira do governo. Estamos angustiados, porque é uma greve longa e que cria prejuízo para os trabalhadores e, em especial, para a sociedade, né, que sofre o instantorno da greve, mesmo tendo ela considerada para nós uma greve moderada. Então, é isso que a gente quer colocar e fazer esse apelo para que o prefeito Rui Palmeira possa assumir o comando das negociações. As negociações não têm avançado na mesa específica, nem têm avançado na mesa geral, né, e a ausência do prefeito tem colocado dificuldades nesse processo negocial. No fim da manhã, os trabalhadores seguiram encaminhada até o prédio da Prefeitura de Maceió. Chegando lá, houve apitaço e gritos pedindo, fora Rui Palmeira. Embora haja uma insatisfação generalizada por parte do servidor, diante dessa imposição do prefeito de postergar a negociação sobre o reajuste para maio, mas nós estamos respeitando a ordem pública e preservando o patrimônio público. Então, nós não estamos, nem há a menor intenção de ocupar prédio público. Nós viemos aqui porque aqui é a casa do povo. Aqui é a Prefeitura de Maceió, para que a gente possa mostrar para o prefeito que nós queremos dialogar. Nós queremos sentar com o prefeito, que é o gestor maior, o chefe maior, já que seus secretários não apresentaram nenhuma proposta, já contenta a categoria, que o prefeito assim assuma agora as negociações e dê um fim a esse impasse.